Tulião na voz Tulião na voz Muita saudade eu tenho do mano que foram embora e nunca vai voltar Fica tranquilo meu mano, relíquia legado na terra nunca vai parar Eu já falei pra coroa que o corre é louco e meu mano não abandonar Não adianta secar a trajetória que é Deus que aponta quem tem que alcançar Eu sei que Deus tá olhando pra mim, eu sei que minha estrela vai brilhar Eu sei que o sofrimento terá fim, que dias melhores de glória virá Sempre no corre fazendo o certo na minha quebrada por menos virar Sigo tranquilo só tá no início, eu sei tá bem longe disso acabar Desmerecido eu fui um bocado só por ter chegado onde que chegar Vários falou da minha vida, cuidou da minha vida e minha conta eles não quis pagar Mano só quero contar esse din e minha coroa e meu filho ajudar Quero essa bitch sentando pra mim e no outro dia elas não me ligar Às vezes eu fico prevendo a porra do tempo e vendo meu tempo passar Sei que não tem sentimento cabendo aqui dentro, então não adianta tentar Pior coisa que fizeram, levaram meu filho e com sonho tentaram acabar Mas tá escrito na bíblia do justo que o humilhado ele exaltará Não adianta tentar contra mim, quem me protege não é de vacilar Tá com inveja dos seus amiguinho, só porque não quiseram te ajudar Talvez eu ando sozinho e vivo mais tranquilo, vários querendo meu lugar Eu já falei pra esse mano, meu sonho é grande, correndo eu vou alcançar Felizmente quem não tem um sonho, um plano na vida tentar te parar Correndo atrás de uma lote, empilhando o dot menor, nasci pra brilhar Contando dinheiro dentro de um copo, vivendo igual coisa, empilhando uma lote Ela me ligando, querendo sacode Já põe na piranha, bala no chinó Piranha gostosa, rebola pra mim, tô sempre trajado, sou filho do bim Meu filho tá rico, bem pequenininho, se sigo do pai, neto vem assim Vibi perigosa, deixando eu forte, corte disfarçado é a brava dos cortes Meu irmão tá rico, vendendo budogue, dois vezes estourado, rei dos springlock Nogue essa fada jogando pra mim, quicando bem forte Não dá de boldinho, no baile da serra, nota tipo assim, trajado de Nike Correntão de prata, deixando eu forte, contando moeda, empilhando uma lote Do lixo ao luxo, não parei meu corre, não viu caminhada, vão falar que é sói Oh, e, oh, Tulião na voz, Tulião na voz